O próximo método é a decantação. Esse método se baseia na diferença de densidade entre componentes de uma mistura heterogênea. Isso é importante, tá pessoal? Esse método também não funciona para misturas homogêneas, em que o sólido ou líquido está dissolvido ali na solução. A decantação consiste basicamente em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso fique depositado no fundo do recipiente. Essa parte do processo é chamada sedimentação. Em seguida, o componente menos denso, ou seja, aquele que vai ficar em cima, é transferido para um outro recipiente, separando assim as duas misturas.